A Polícia Civil do Estado de Goiás recebeu a informação de que duas vítimas de agressões por arma branca deram entrada no hospital da cidade e uma delas foi transferida em estado grave para Ueana, em Anápolis. A partir daí, a Delegacia de Polícia de Goianápolis realizou diversas diligências no intuito de esclarecer a dinâmica de como tudo ocorreu e constatou-se inicialmente que a mulher, que foi socorrida em estado mais grave, teve uma situação do furto de uma bicicleta e falaram para ela que os autores desse crime patrimonial se tratavam de um casal que era residente ali próximo. Ela foi até a residência desse casal no intuito de verificar se a situação era verdadeira ou não e antes de falar qualquer coisa já recebeu um golpe de inchada no rosto. Ela ficou em estado tão grave que teve que passar por uma cirurgia de reconstrução da sua face. Não corre risco de vida, mas o tratamento médico ainda vai demorar bastante para essa reconstrução. Já um segundo indivíduo que passava ali pelo local e tentou socorrer aquela mulher, ele acabou por receber dopes de facão também na sua cabeça. As equipes policiais lograram o êxito em capturar o casal de agressores, ainda cortando o facão e a inchada utilizados. Foi lavrado o procedimento flagrancial por tentativa de homicídio. Os dois foram recolhidos ao sistema penal e agora se encontram à disposição da justiça para o procedimento da instrução criminal. Tchau! 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 Tchau!